Onde estará meu amor, o amor que me fez tão feliz? Onde estará meu amor, ninguém diz. Toda a beleza do céu, a profundeza do mar, todo o perfume da flor encontrei nesse amor. Onde estará meu amor, não foi sonho, não foi ilusão, ele viveu a vibrar em meu coração. O resto talvez eu não sei, algo que a vida levou, ou vive dentro de mim a mágoa desse amor. Será que um dia poderemos viver novamente? Todo o esplendor desse amor, apaixonadamente. Para não mais nunca mais dizer que perdi Esse tesouro de amor que tão bem conheci Perdão. Sai, sobe. E eu? O que você quer que eu faça? Eu só tenho um lugar. Ou você me leva ou conta o seu pai e ele você arranjou dinheiro pra comprar lambretta. Se você falar, você se arrepende, hein? Você vai decidir agora mesmo, ou eu ou ela. É que você fica, então me leva um recado. Pra sua namorada, não é? Deixa de ser boba, menina. Vai lá, diga que eu fiquei doente e pronto. É, isto talvez eu não sei, algo que a vida levou, ou vive dentro de mim a mágoa desse amor. E aí